Apoio Autoelétrica Bom Jesus Silvana Estética, venha conhecer nosso trabalho, estamos te esperando para conhecer nosso espaço. Trabalhamos com massagem relaxante para dias exaustivos, massagem modeladora com pacotes com garantia de resultados, drenagem linfática, ventosa terapia para o alívio das dores musculares e nas articulações. E agora com novidades, Pump Up, para você ficar com o famoso bumbum na nuca. WhatsApp 659-9629-85555. Faça-nos uma visita. Silvana Estética, despertando sua beleza interior e exterior. Vem para a Drogamisa, sua saúde merece o melhor. Rua 4, Mirassol do Oeste. Estamos próximo à creche de Francisco Cruz e nesse momento está o pessoal da Seduc. A equipe técnica, juntamente com o prefeito, juntamente com a secretária de educação, olhando esse terreno, vem novidade para a Mirassol do Oeste. Uma escola que vai atender os alunos, os adolescentes, as crianças do nosso município em tempo integral. Mas vamos saber certinho com quem? Vamos conversar com os responsáveis aqui da Seduc e também com a Rosana, secretária de educação do município de Mirassol do Oeste e com o prefeito Hector. Veja isso. Bem, nesse momento estamos com a diretora regional de educação, a Sueli. Sueli, a gente está vendo aqui toda a movimentação, o prefeito Hector, a secretária de educação. A senhora, junto com o pessoal da RD, fala o que está acontecendo. Vêm boas novas para a Mirassol do Oeste. Bom dia. Bom dia, com certeza. O governo do estado de Mato Grosso mandou a sua equipe aqui para fazer a localização do terreno onde o prefeito Hector pretende construir uma nova escola em tempo integral para o município. Uma escola nova, toda equipada, adequada, para atender com qualidade os alunos aqui do município. Essa escola que está vindo para a Mirassol, sendo plantada a primeira sementinha, quantos alunos vai ser atendido na nossa região com o tempo integral? Então, essa quantidade de alunos, o município vai ver a localização. Nós da RD não temos a quantitativa do município, mas vai ser uma escola que tem que fazer o estudo em relação à questão de transporte. Vai ver o interesse também dos pais de querer que seus filhos estudem o dia todo, porque escola de tempo integral é o dia todo, que a criança fica na escola. Mas é uma escola novinha, com 24 salas de aula, uma escola linda, tudo organizado conforme o município merece. Gostou aqui, próximo terreno, onde foi mostrado para a senhora? Sim, é um terreno alto, numa laga, é uma região onde tem moradores no entorno, que isso também é importante, construir uma escola onde está a comunidade. Então, esse terreno foi escolhido aí, a análise é o município que escolheu esse terreno, porque é do município terreno, e o governo vai estar contribuindo para que esse sonho seja realizado. Bom dia a todos os ouvintes do canal, obrigada Cleiton pelo espaço. Com certeza Cleiton, isso aqui para nós é uma bênção, e nós estamos trabalhando para que isso realmente aconteça. Lavramos em ata hoje a construção dessa nova escola, e nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso, que vai dar uma escola linda, maravilhosa, o prefeito vai dar os detalhes do que vai ter nessa escola, né? E nós estamos muito atentos a isso para o início dessa construção. Zana, é importante isso, porque a gente vê também muitos pais querendo que aconteça, que é uma escola de tempo integral, né? Isso é mais do que importante, né? Com certeza, isso é muito importante. Então nós queremos cada vez mais melhorar a educação do nosso município, a qualidade de educação do nosso município, e essa situação aqui da construção dessa escola para tempo integral vai ser mais um marco na melhoria da qualidade da educação do nosso município. Aproveitando aqui, Zana, aproveitando também para falar sobre essa escola integral que está sendo, a gente tem uma hoje que é o Enchieta, né? Sim. Que faz isso, que é do Estado, agora vindo dessa para cá. Os motivos também que a gente vê acontecendo com os nossos jovens, né? Jovens, crianças e adolescentes. É importante que ele fique o dia todo na escola, né? Nós temos uma grande preocupação, Cleiton. Inclusive, nós estamos fazendo o possível e o impossível dentro das nossas unidades escolares para estar encaminhando essas nossas crianças, porque nós temos muita preocupação com essa situação que está vivendo o nosso município hoje de violência. Então, os projetos que nós temos feito nas escolas, nas unidades escolares, é realmente para que as nossas crianças prossigam nos estudos, né? Que tenham uma vida digna, para que não caia no meio dessa violência. Prefeito, é claro, trabalhando sempre pela educação e trazendo essa escola importantíssima, fazendo essa plantação aqui, a sementinha dessa escola que é muito importante para o município. Sou mesmo, Cleiton. Obrigado, professora Rosana e a Sueli, que já deixaram aqui também as suas palavras, esse novo projeto Primeira Sol do Oeste. Nós tivemos uma reunião alguns dias atrás no gabinete do vice-governador Otaviano Piveta, Valdelinho estava lá comigo, o vereador Pedacinho, e lançou-se essa nova proposta para construir essa escola de tempo integral. Nós até tínhamos pegado já um projeto novo com a MM, mas o vice-governador fez questão de nos encaminhar até uma escola modelo que está sendo construída em Cuiabá. Eu estive presente nessa escola, vi cada espaço que foi construído ali, uma escola com 24 salas, com sala de reuniões, com a quadra coberta polioesportiva, com refeitório. E o tchan desse projeto é uma piscina semiolímpica. Então assim, vai ser o mesmo projeto dessa escola de Cuiabá, vai ser implantado aqui em Mirassol do Oeste, nesse local, nesse terreno. Tá certo? Próxima creche Francisco Cruz, próxima maçonaria, e nós temos aqui o fórum também. Então esse é um local bacana que vai acolher aqui cerca de 1.500 alunos. O espaço para 1.500, mas a gente vai estudar tecnicamente para ver quantos alunos serão encaminhados para essa nova unidade. E futuramente será construído um novo prédio para uma nova escola estadual também. Nós já estamos até alinhando com o governo do estado para uma doação futura de um próximo terreno, para que eles construam o mesmo projeto do município, seja construído também um projeto para a escola estadual. Então a gente fica muito feliz, professora, em poder ouvir essa boa notícia para Mirassol e melhorar cada vez mais o ensino desse município que vem se despontando dentro do governo do estado. Então parabéns a todos. Quero agradecer também ao governador Mauro Mendes que fez o pedido para que a equipe técnica viesse hoje para falar com o prefeito, falar com a Secretaria da Educação. Tá bom? E Cleiton, obrigado pela cobertura. Fiquem todos com Deus. Obrigado.